Salve, salve rapaziada, tá começando mais um Caminhoneiro Virtual galera Eu vou trazer um comparativo muito da hora rapaziada A respeito da Hyundai HR e a Fiat Ducato São muito usadas no transporte urbano de cargas galera E entre as duas aí, deixem nos comentários qual vocês escolheriam Vamos começar falando um pouquinho a respeito da Hyundai HR galera Galera, o seu motor é turbo diesel de 2,5 litros de 130 cavalos de potência e 26 de torque O conjunto ainda conta com uma transmissão manual e capacidade de carga total de 1.800 kg Gerando assim um peso bruto total, um PBT de 3.400 kg Ela vem galera com 4 cilindros em linha O modelo 2021 é um dos veículos de entregas urbanas mais utilizados até o momento Pelo simples fato de poder dirigir galera com o CNHB Atraiu muitos frotistas do ramo Então além de você poder transportar carga Você ainda não precisa ter a CNH de caminhão Com a sua CNHB você consegue trabalhar tranquilamente sem maiores problemas com a Polícia Rodoviária Federal O seu motor galera conta com um sistema EGR de recirculação de gases de escape Que não necessita do Arla 32 Que é um aditivo usado no sistema Reversão Catalítica Seletiva O propulsor galera tem grande força em baixa rotação E vem com uma caixa manual sem redução Agora vamos falar um pouquinho a respeito do seu interior galera desse veículo E essa Hyundai HR é vendida em duas versões Ambas com cabine simples Já que a demanda do mercado não contempla mais a versão de cabine dupla Além do seu sistema de som também É condicionado Mas esses só aparecem galera na versão mais equipada da linha Sem contar com os parabarros nas rodas dianteiras E freio com ABS e EDB Então o ar condicionado e o sistema de som Ele só vem na sua versão Mas vamos dizer assim um pouco mais cara né O interior galera dessa Hyundai HR Também vem com rádio Com MP3 AM FM E entradas USB e auxiliar Ajuste de altura do volante Para melhor facilidade aí Pro motorista Sua suspensão galera tem um ajuste também Que é bastante macio na frente Onde o conjunto tem braços triangulares Com barra estabilizadora Bem como molas Helicordiais e amortecedores na traseira E a calibração é mais firme também Mas ainda assim aparece mais macia que a dianteira Por conta aí dos feixes de mola Semi-elipticas Com eixo rígido Amortecedores e barra estabilizador Uma opinião minha caminhoneira virtual Galera Hyundai HR A suspensão dianteira dela é muito mole Vamos dizer assim Então você tem que tomar bastante cuidado Principalmente em quebra-molas Para não ter perigo de acontecer danos maiores Agora vamos falar galera da Fiat Tucato Que praticamente eleva assim vamos dizer assim Um peso assimilar a Hyundai HR Vamos começar falando da sua transmissão Ela é equipada com uma transmissão manual galera De seis marchas Essa Fiat Tucato 2021 Tem engates precisos e macios Garantindo conforto ao motorista Que dirige em uma posição mais elevada Em uma posição mais alta O modelo galera Possui direção hidráulica Bem leve e progressiva Em estradas Freio Com ABS e EDB Assim como a Hyundai HR Que permite frenagens mais fortes Sem desequilíbrio do veículo Além também da suspensão com calibração firme Que melhora a estabilidade Especialmente em curvas Como eu falei E essa vantagem A Fiat Tucato tem em cima da Hyundai HR Ela tem uma suspensão mais firme Essa Tucato pode receber diversos implementos Como baú, baú refrigerado, caçamba de madeira Dando uma diversidade galera Muito grande em relação a seus concorrentes Além disso Essa máquina também conta galera Com motores da Diesel 2.0 Multijet De 115 cavalos Com câmbio manual 2,3 Multijet De ser de 30 a 150 cavalos Vamos falar um pouquinho a respeito do seu interior O seu interior vem com painel com conta giros Computador de bordo Distância, consumo médio Velocidade média em tempo de percurso Entrada USB Para carregamento de dispositivos e celulares Predisposição para som Com dois alto-falantes dianteiros Dois tweeters Antena, relógio Entre outros equipamentos Esse veículo galera Consegue manter uma faixa de 2000 RPM Com uma desvoltura E também economia Fazendo em média 10 km por litro Na cidade é de 11 a 12 km por litro Na estrada A sua carga útil galera Também pode chegar aí A 1190 No minibus E 1540 Na versão cargo Sem dúvida aí É uma bela escolha aí Para quem pretende Fazer o transporte urbano Então deixe nos comentários Qual vocês escolheriam Hyundai HR Ou Fiat Ducato Esse é um vídeo resumido Para falar um pouquinho A respeito dessas duas máquinas Da rodagem Certinho? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Valeu L curtir Então E E E E E E E E E Tchau, tchau.